Fala você! Santos! Tudo bom? Não vai ser Santos! Vá! 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 A gente foi todos que adoraram Chegaram e disseram o sol, cantaram Falou que choram muito bem Vá! 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 E! Do você sabe como é que é ficar variable de intojo e que sim você quer não irudinho nawet se parece como fica Israelites tendo acredito em mim que é o único caminho This is real, this is me I'm exactly where I'm supposed to be now Gonna let the light shine on me Now I love who I am There's no way to hold it in No more hiding who I wanna be This is me You're the voice that's here inside my head The reason that I'm singing I need to find you I gotta find you I grew up I'm ready for you Now I'm only mine I'm ready for you I'm ready for you I'm gonna let the light shine on me Just let the light shine on me I'm exactly where I'm supposed to be Now, let the light shine on me Now I've found who I am There's no way to hold it in No more hiding who I wanna be This is me You're the least in peace I need This song inside of me I think the voice that's here inside my head I'm doing that I'm singing Now I've found who I am There's no way to hold it in No more hiding who I wanna be This is me Wait, what's this? It's gotta go I don't know I don't know Somos eu vou vir a Deus e ouvir os passos seus Eu sei que ela nunca vai perder Os meus prodígios estranhos de lá Mas ela sabe que depois se cresce o dia o dia passa e quer voar Eu nem queria sobreviver, mas o destino quis me contrariar E eu olhasse minha mãe na porta e eu deixei chorar pra me abençoar